Está na hora do nosso comunitário. Cabral traz hoje um problema que não é novo. Vira e mexe essa pauta, está em destaque aqui no MS1 e porque tem muita gente esperando por algo que é muito essencial como um medicamento. Mexe com a saúde das pessoas quando há falta de remédio de alto custo, por exemplo, que deveria ser distribuído de graça. Cabral, qual é o remédio que está em falta? Quem foi que te acionou hoje? Bom dia. Mais uma vez, Bruna, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É o seguinte, é uma moradora que mandou um vídeo para a gente aqui, como muita gente faz, e ela está precisando do remédio para a irmã dela. Até deixa eu ler o nome do remédio que é meio complicado, Bruna. Gabapentina. É um remédio para doenças neurológicas. Ela está num verdadeiro calvário atrás do remédio há muito tempo. A gente fez uma entrevista com ela por telefone, olha aí. Já tem três meses que a gente não consegue pegar remédio na Casa da Saúde, né? Aí eu falei com o rapaz lá, ele falou assim, ó, tem que ligar na ouvidoria, né? Registrar lá que está faltando e tal. Aí eu liguei na ouvidoria, aí tive a mesma resposta que tem lá da Casa da Saúde. Entendeu? Eu falei, mas vocês que tinham que fazer a ligação do povo com quem compra a medicação, né? Não é você ligar para a Casa da Saúde. Lá da Casa da Saúde eu já estou sabendo o que está acontecendo. Não tem remédio, não tem previsão. Falei, o tratamento das pessoas para pela metade. Eu comprei seis caixas para aguentar, ver se consegue chegar a medicação. Foi R$ 480 com desconto. Porque na realidade ele é quase R$ 600. A dona Irma, inclusive, ela ligou hoje de manhã para a Casa da Saúde e deram a mesma resposta que tem que esperar. Mas por que é tudo isso, hein, Bruna? Só para você ter uma ideia. A defensoria aqui de Campo Grande recebeu de janeiro até ontem 1.079 processos pedindo remédios. E a gente gostaria de saber por que tem esse volume tão grande, o que está acontecendo. Quem falou comigo foi o defensor público Irã Nascimento também pelo celular. Confere aí, porque é importante essa entrevista dele. O cliente da defensoria, ele traz todos os documentos para que a gente possa dar entrada com o processo. A gente costuma ajuizar o processo imediatamente. Daí vai para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário que vai analisar se ele vai ou não deferir. A demora que existe maior que eu percebo com a prática é para a pessoa reunir os documentos que a gente precisa apresentar para a justiça. O que ela vai precisar é até o médico. O médico vai ter que elaborar um laudo explicando o estado de saúde dela, o porquê que ela precisa daquele medicamento. Nós entramos em contato com a Casa da Saúde também, viu, Bruna, que deu a seguinte nota oficial, tá? A Secretaria da Saúde informa que o referido medicamento gabapentina está em falta há um mês. O medicamento já passou pelo processo licitatório e já foi empenhado em 6 de agosto. A empresa tem o prazo de 20 dias úteis para entregar o medicamento a partir da data do empenho. Quer dizer, tem mais uns 6, 7 dias aí. Vamos ficar de olho, Bruna. Não é fácil. Muita gente precisa. 1.079 processos para conseguir remédio. Não é pouca coisa não, Bruna. É muita coisa, Cabral. Estamos de olho. Obrigada, viu?